Jesus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor A dor vem a alegria Deus é amor E nunca, nunca te deixará sofrer Ah, Deus te trouxe aqui Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus tormentos Escute E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas sempre Mas Deus te quer Sorrindo 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 Sempre Dá os sítios Amém 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 O meu nome é Jaqueline Eu estou aqui para dar um testemunho Da minha mãe Dona Maria O meu nome é Maria da Incessão de Paulo Ela teve catarata Nas duas vistas E como ela já tem um pouco de idade 85 anos Ela foi no oftalmo Para saber porque estava embaçado Não só um, mas dois Falaram que ela tinha Realmente a catarata tinha que fazer a cirurgia A minha irmã mais velha A Paula Ela deu muita força para minha mãe Para fazer a cirurgia A gente sabia que ela estava com câncer Mas não sabia que era agressivo As catarata foram difíceis A minha filha estava doente Eu precisava de operar Mas esperando ela melhorar Para mim operar E ela queria que eu operasse Queria que eu operasse Quando eu fiquei sabendo Que ela estava com câncer E que ela ia embora Ela tinha falado para mim Eu fiquei muito mal Muito mal mesmo Eu não tinha com quem eles Abafar Eu cheguei a ligar para a rede Da minha rede de vida Dar e se falar Que eu precisava falar com alguém Que eu não estava aguentando E essa pessoa foi maravilhosa Eu não sei o nome dela Ela conversou muito comigo Infelizmente ela faleceu Ela fez a minha mãe encarar Assim de frente Que ia dar tudo certo Por obras a Deus Foi tudo bem na operação Fui no médico Já não tem mais nada Tudo bem Ela foi embora Mas ela deixou a minha mãe enxergando Minha filha me ajudou muito Eu senti muito a volta dela Eu agradeço muito assim As palavras que o Dalsides falou Parece que ele me conhecia Parece que ele sabia Como que ele estava falando Porque dava certinho Tudo que ele falava Quando eu assisto ao programa Ele me fortalece A missão do Juntos Pela Vida É trazer cada vez mais pessoas Para Deus Deus é tudo para nós Isso aí não faz nada Ele que dá força para a gente A força que a gente tem É tão grande E Deus deixou Pessoas maravilhosas Na rede de vida Para fortalecer a gente Cada um dá uma palavra De um jeito Todos nós vamos um dia Mas é importante A gente continuar Tendo fé Conta comigo Eu sou seu amigo Não importa onde estiver Não importa o que vier Meu amor sempre estará contigo Conta comigo Eu sou seu amigo Não importa afinal Que o mundo seja mal Meu amor sempre estará contigo Que lindo Nossa, como é emocionante essas coisas Deus se utiliza Da nossa fragilidade Da nossa pequenez Do nosso nada Para ir tocando os corações Quatro anos atrás Vinha nessa época Vinha nessa época mesmo O desejo no nosso coração De termos um programa Na madrugada E levar a palavra de Deus Aquele coração Que estivesse mais precisando O conforto Para aquela alma Que estivesse mais precisando Você não está sozinho E não está mesmo Quando eu digo para você assim Eu venho com muito amor aqui Eu venho com muito amor Mas com muito amor Algumas pessoas me ajudam E o mais importante Me ajudam com oração Essa é a coisa mais importante Dá o se Diz, eu não posso ajudar Financeiramente esse projeto Não se preocupe E ó Vou até dizer mais Não faça uma contribuição Se por acaso Esse Mesmo que seja um pouquinho Se isso vai te fazer falta Não faça Se você ajuda esse projeto Ajuda esse projeto Mas assim Sabendo que Você Você não pode se prejudicar Eu digo isso com Com alma mesmo Com coração Com verdade Sabe Se você pode nos ajudar Seja generoso Se você não pode Saiba que a graça de Deus Chega no seu coração Da mesma forma Jamais pense que O fator financeiro Tem alguma interferência Não É que As pessoas que ajudam São as pessoas Que criam Uma verdadeira ponte Entre aquele coração Que precisa E o coração de Deus Porque uma palavra É dita aqui A oração fortalece E você se sente mais forte A partir desse momento Graças a esses Que são os nossos Benfeitores Nossos colaboradores Aqueles que Estendem as mãos E dizem assim O Dauce Claro apontado Para um código Que estava aparecendo E está aparecendo agora Esse aqui Só que Eu não sabia Na madrugada de ontem Os nomes Aparecida Oliveira Eu sei que você fez isso Na madrugada de ontem Ivan Costa Muito obrigado Magda Eu soube Arabela A Maria Alves Inês Maria Pires Clésio Daniela Vanda Maria Lima Fátima Silva Adriana Dinalé Luziane Eu quero agradecer Gente Ana Albuquerque Eu soube Que você fez isso Na madrugada de ontem Nos ajudou A Lilian Tostes A Graziella Campos A Senira Gomes Obrigado Viu A Regina A Mônica O Cláudio O Rafael A Erlane A Maria Helena Andréa Souza Carolina Pinheiro Kátia Montenegro João Arruda Sérgio Esses são mais alguns nomes Que nós estamos trazendo aqui E consagrando nesse momento Diante dessa imagem De Nossa Senhora Oferecendo a Nossa Senhora Estes que generosamente Nos ajudaram E eu digo mais gente Se por acaso você Hoje Está me acompanhando aqui E falar assim Dalsides Hoje eu vou fazer Uma contribuição Mas vai ser só uma Pronto Faça só uma contribuição Dalsides Nunca mais vou ajudar Esse projeto Não tem problema Mas você sente que hoje É o dia de nos ajudar Eu estou dizendo isso Minha gente E dizendo para você O seguinte Sozinho eu não consigo Levar adiante Sabe Eu preciso da sua ajuda Eu não quero nada Para mim Eu só quero Para a gente Conseguir cobrir Todos os custos O que significa Duas horas Ao vivo Na televisão brasileira Você imagina que Em época de eleição Por exemplo Você já viu os políticos Falando assim Ah nós vamos ter Três minutos Nós vamos ter Quarenta segundos Nós vamos ter Dois minutos De televisão Todo mundo fala Nossa Dois minutos De televisão Meu Deus do céu O outro fala Eu vou ter cinco minutos Porque fizemos Uma junção de partidos E cada um Com os seus segundos Nossa Cinco minutos por dia Todo mundo Fica admirado O que acontece aqui Eu não estou falando De quarenta e cinco segundos Não estou falando De um minuto Não estou falando De dois Estou falando De cinco Eu estou falando De cento e vinte minutos Duas horas Por dia De programa Conta comigo Só que depois As pessoas disseram assim Ô Dalsides Eu não estou conseguindo dormir Eu precisaria Que fosse a madrugada inteira Eu disse Então nós vamos fazer Das três Às cinco horas da manhã Pedimos né Se a emissora Poderia fazer A emissora disse Vamos fazer Vamos fazer mais isso Você entendeu Por que é que eu preciso Se um minuto Na televisão brasileira Já é assim Um custo muito grande Muito grande Você já imaginou O que significam Cento e vinte minutos Minha gente É por isso Que eu estendo as mãos Porque fazer televisão É um negócio Muito caro Mas é muito caro Agora Se você vem com o seu pouquinho Eu venho com o meu pouquinho Outro vem com o meu Outro vem com o pouquinho E a gente vai se ajudando A gente consegue manter Esse programa Nas nossas madrugadas Eu estou estendendo as mãos Porque esse mês Realmente está sendo O mês mais difícil Desse projeto Nós já passamos Doze meses Mais doze meses Mais doze meses Mais seis meses Se juntar tudo Nós já estamos Dez, dez, dez 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 Dez, dez, dez Dez, dez, dez Como nós estamos Nesse mês de abril É o mês mais difícil Para nós Mais difícil E eu vou dizer Para você Nós estamos dando Um passo nesse mês Que é ousadíssimo Acredite você A gente Na maior dificuldade Na maior dificuldade Nesse mês Tanto assim Que eu nem mostro Mais aquele gráfico De vamos chegar ao 100% Aquela alegria Nossa Aqueles Aquela alegria A nossa festa Que nós fizemos No mês de janeiro Que a gente conseguiu Chegar ao 100% Tudo que a gente precisava Mas depois Vem o fevereiro Já o tumulto De fevereiro Depois vem o março A dificuldade Abril Ficou mais difícil Está tudo muito difícil Sabe o que nós decidimos? Vamos ser generosos Justamente nesse momento De dor e sofrimento Vamos ser generosos E a gente está canalizando É uma parte da nossa oferta Para a Fazenda da Esperança Lá do Frei Hans Minha gente A Fazenda da Esperança Tem Fazenda da Esperança Espalhadas por esse Brasil E por esse mundo E é um trabalho Muito sério Que eles fazem Muito sério De reequilíbrio emocional De limpeza mesmo Interior Sabe? Das pessoas que procuram Jovens, adultos Que muitas vezes Estão lá no fundo do poço Por causa das drogas E estão deixando tudo isso Estão se convertendo Estão mudando de vida Estão se tornando Jovens evangelizadores A gente quer ajudar Esse projeto Nesse mês Que é o mês mais difícil Quanto mais difícil for Mais generoso A gente vai ser E também A gente quer ajudar Um projeto muito lindo Que eles estão fazendo De acolhida Das pessoas Que não tem onde morar E nessa época De pandemia É importante Que essas pessoas Não fiquem nas ruas Então eles estão Recolhendo Na fazenda Da esperança Eles estão dando esperança A essas pessoas Que estavam sozinhas Largadas aí Por esse mundo afora Então eu vou pedir Para você Se você quer fazer Uma contribuição agora E pode Eu agradeço muito Se isso não for Se isso não for te fazer falta Eu digo para você Não deixe a gente sozinho Agora é o momento De eu estender as mãos E dizer Eu preciso de você Se você quer me dar Um sinal De que Dalsides Esse programa foi tão importante Para mim Se você pode me ajudar A manter esse programa Vivo Eu peço para você Que seja hoje 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou 950 60 9902 Temos também A possibilidade De você apontar Agora a sua câmera Sabe como é que faz? Aponta a câmera Do seu celular Para cá Eu vou tentar Fazer o teste Será que vai funcionar? Eu vou tentar Fazer o teste aqui Vamos ver Eu vou Abrir a câmera Do meu celular Aqui E como se eu fosse Tirar uma foto Aí Eu aproximo Aqui ó Da televisão E a hora que eu Aproximo aqui Da televisão Ó Você já vai ver lá Vai ver lá O que vai acontecer A hora que você Aproxima da televisão Acontece exatamente assim Quer ver? Olha o que vai acontecer agora Quando você Vai Olha lá Olha isso Olha isso Olha isso Olha lá Abrir Pelavida.org.br Nessa hora Minha gente Você vai clicar ali ó Abrir Pelavida.org.br E Pelavida.org.br No Safari É isso Que vai acontecer E a hora que Isso acontece Você sabe Que nesse momento Nesse momento Você vai Entrar Nessa página Que vai aparecer agora Quer ver? Vai aparecer agora Essa página Olha lá Isso Nesse momento Tão importante Ajude-nos a continuar Levando o conforto Da palavra de Deus Para milhares De pessoas Então se você pode Me ajude A levar adiante Através desse QR Code Que é assim que chama Então minha gente Nesta madrugada Eu preciso da sua ajuda Estão me dizendo Que nós estamos quase Chegando o que? 214 pessoas Muito obrigado As 214 pessoas Só que agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar o telefone E tem gente Que diz assim Para mim é mais fácil É o telefone Eu quero desafiar você Nesse momento Que nós vamos Para a segunda parte Da nossa novena Maria passa a frente Eu quero o Brasil inteiro Olhando para esse número Aqui ó E agradecendo a Deus Porque nessa madrugada Cheio dessa história De covid Tamo confinado Tamo isso Tamo aquilo Esses meninos Vem Eu venho E a gente Enquanto não for pego Por esse covid Nós vamos estar aqui Firme e forte Ao vivo E eu quero dizer Para você Minha mão estendida Nada vai Nos separar Do amor de Deus Que nos traz Aqui nessas madrugadas Nos une Aqui nessas madrugadas Minha gente Muito obrigado São 216 pessoas Que estão estendendo As mãos Eu quero agora Fazer uma ponte Entre o seu coração E o coração carinhoso De Nossa Senhora Esses são Aqueles que estão Sendo consagrados Nesse momento Ao coração da mãe E eu quero que Essas pessoas todas Participe do sorteio Que eu vou fazer De sexta pra sábado E de sexta pra sábado Vai ter algo assim Muito bonito Que vai ser a imagem A imagem de São Rafael E eu vou dar de presente A imagem de São Rafael Minha gente Vem comigo agora Porque nesse momento Todos aqueles Que estiverem ligando pra nós Todos aqueles Que estiverem mandando mensagem Nesse WhatsApp Todos aqueles Que estiverem agora Apontando a câmera Pra esse QR Code Que sejam abençoados Porque estão dando Um pequeno sinal Mas um sinal Grandioso Aos olhos de Deus Muito obrigado Pela sua ajuda Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Graças a essas 230 pessoas Que estão chegando Graças a essas pessoas Nós estamos conseguindo Hoje Dar mais um passo E mais uma vez Sendo sinal Do amor Da misericórdia Do carinho de Deus Obrigado a todos vocês Que Deus abençoe Muito obrigado por tudo Conta comigo Eu sou seu amigo Não importa afinal Que o mundo seja mal Meu amor sempre estará contigo Maria passa a frente Com o poder Do teu filho Jesus E me ajuda a resolver As coisas difíceis As coisas que aos olhos humanos Parecem impossíveis Maria Passa a frente Vai acalmando Serenando O meu coração Que todo ódio Se afaste Toda mágoa Seja perdoada Que as dificuldades Que enfrento Sejam superadas E toda tristeza Seja transformada Em alegria E paz Nesse momento Eu me uno Com todos aqueles Que rezam Pedem Clamam Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Por todos aqueles Que vão estar comigo Nesta quinta-feira Onze e quinze da manhã E quatro e quinze da tarde Aqui pela Rede Vida Que essas pessoas Já sejam abençoadas Que o coração delas Estejam elas assistindo Agora ou não Que o Brasil todo Se coloque em oração Porque elas serão As onze e quinze da manhã E quatro e quinze da tarde Tocadas Restauradas Fortalecidas Pelo amor Pela misericórdia E pela oração Desse povo todo Que reza agora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Algumas pessoas Elas me dizem Dalsides Eu não tenho Quem reze por mim Por essas pessoas Que não tem Quem reze por elas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém A oração a São Rafael Será conduzida pelo padre Sabe que Rafael Significa A cura que vem de Deus Deus cura A medicina de Deus E eu queria pedir Nesse momento Que São Rafael Viesse trazendo Seus anjos Nós estamos precisando De cura Bondoso e poderoso São Rafael Arcanjo Pedimos sua intercessão Por todos aqueles Que passam por Enfermidades Neste momento Aqueles que estão Em hospitais Leitos De UTI Visita Cada vida Neste instante Trazendo cura E restauração Pedimos o teu Livramento Deste vírus Que tem assolado Música De Deus Cura 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 Nossos doentes Cura Cura Nosso mundo Amém Amém Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Nas minhas Nas minhas opressões Senhor Manda teus anjos Moramos Moramos em cidades Diferentes Ela já é formada E precisa arrumar um emprego Eu também me encontro Desempregada Desempregado Eu peço um conselho O que é que a gente deve fazer? O Dalsides É Vida relacional É um É um desafio Né? Você Escolher uma pessoa Você estabelecer Laços com ela É Mas Se tem afinidades Se os corações Estão enamorados É Eu penso que Os obstáculos Da vida Eu acho que até Esse é o objetivo mesmo De dividir a história Não é? Se divide a história Exatamente Para um auxiliar o outro Nas dificuldades Do dia a dia E Esses Esses desafios Vão ser Contínuos Né? É no início Do namoro De um relacionamento É no momento De se conhecer Vai se desdobrar Nas outras Etapas Da vida Se não está preparado Se já no começo Já não vão conseguir Dividir os desafios É Pode ser que depois No desdobrar da vida Pode ser que a fidelidade Não aconteça É Nos problemas Que vão aparecendo E que aparecem Não é que a gente esteja desejando Mas é que é fato Problemas virão Tempestades Acontecerão E ter alguém do lado Vai ser Precisa ser Esse apoio Um divide com o outro Um auxilia o outro Então Acho que Acho que é esse o caminho Desafios Fazem parte da vida Que a gente possa Dividir E se auxiliar Nos desafios Ó Faz um pedido Para o padre Marino Fatione Fará uma cirurgia No coração Então nós vamos rezar Por ele Daqui a pouquinho Eu estou vendo aqui também Que o William Medeiros Reza pela minha mãezinha Daqui a pouco Vou levá-lo no hospital Ela está com o corpo Inchado Está se queixando De dores Que Maria passe à frente William Nós vamos colocar agora A sua mamãe em oração A Dalsides Eu sou a Ivete De Volta Redonda Eu e minha neta Liz Estamos felizes Que a cirurgia Da sua mãe Dona Doracy Correu tudo bem Agora vamos orar Para ela se recuperar Ora por esse nosso mundo Para que essa pandemia Acabe Que Deus proteja todos Da rede de vida Com muito carinho Com muito carinho Muito obrigado Viu Ivete Muito obrigado mesmo De coração filha Eu estou vendo aqui Que a Marinete Maia Está pedindo um abraço E falou assim Dalsides Nunca mais diga Que você pode pegar o Covid Um abraço Um abraço Com todo carinho Com todo amor Amém Obrigado Puxão de orelha Estou pedindo Oração para chover Em Campo Grande É o Edson José Constantino Está precisando De chuva Lá A Francisca Duarte Da Costa 86 anos Está 15 dias Internada Com pneumonia Nós vamos colocar Nós vamos colocar A Francisca Em oração Com todo carinho Nós Com todo amor Mesmo É preciso de ajuda Meu namorado E a mãe Acabaram de discutir Feio Com palavras fortes Eu não sei O que fazer Poderia me dar Um conselho Moro em Ribeirão Preto A mãe E o namorado O namorado E a mãe Acabaram de discutir Eu acho que ela está ali perto Ela ficou olhando Aquela situação Ela disse assim O que será que eu faço Me intrometo na briga Fico aqui quietinho Na minha Falo alguma coisa Com o meu namorado Falo alguma coisa Com a minha Futura sogra Digo O que eu faço Você Já até disse Nessa nossa noite Se a gente tem uma palavra Para abençoar Essa palavra Tem que ser sufocada No coração É lógico Se for criar desavenças Melhor não falar nada Melhor não falar nada Mas Se for abençoar Se for agregar Se for unir Que as palavras Sejam ditas sim Sejam direcionadas Para que a harmonia Volte a reinar De novo ali Se você está se sentindo Insegura Nesse momento Está muito assustada Aí faz um pouquinho De silêncio E peça A luz do Espírito Santo O padre vai cantar Uma música agora E durante essa música Eu vou ficar aqui Bem quietinho Ouvindo a música Rezando E rezando por você Eu vou escolher Inclusive O benfeitor Para rezar Junto comigo Mas não chegou ainda Vai chegar daqui a pouquinho Vamos lá Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo A te chamar De meu amor Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo A te chamar De meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tu és Tão lindo Tu és Tão lindo Tu és Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua 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 Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tão lindo que eu nem sei me expressar Nós estamos rezando por você, mas a gente se une em oração com tanto carinho, com tanto amor, sabe? Eu quero agradecer todas as pessoas que nesse momento ligaram para nós. Eu disse assim, hoje ainda eu vou ler os nomes daqueles que ligaram para nós. Gente, numa madrugada como essa, com tantas dificuldades, a Renata veio e disse, ó, esse programa está me ajudando, eu vou contribuir com vocês. Cleonilda, obrigado filha. Célia Maria, Janete, Guilherme, Rudinei, Maria de Lourdes, Tânia Amara, Dolores. Beatriz, Helena Maria, Maria Madalena, Tânia Elizabeth, Marinette, Sônia. Muito obrigado. Gildete, você não tem ideia do bem que você está fazendo, Gildete. Nos ajudando a manter esse programa no ar. Maria, Maria Conceição, Alexandra, Miriam, Rilza, Rosemary, Sônia, Maria de Fátima, Maria de Fátima Galvão, Luciana de Jesus, Cleonilda, Iracilda, Rosângela, Adilson, Rosângela. São pessoas que têm a fé sendo alimentada nas madrugadas por esse programa e uma forma de agradecimento é dizer, eu vou ajudar vocês. Muito obrigado. Aparecida, obrigado por ter vindo. Ana Caceri, muito obrigado. Priscila, Maria Aparecida, Maria Aparecida dos Santos, Lorenzo, Maria Eduarda, Carla Maria, Terezinha, Eric Gargano, Aline Coutinho, Francisca Duarte, Maria Zilma, Guaraciaba, Sônia Márcia. Muito obrigado, Rosana, Maria Vera, Edson José, Marinete, Cíntia, Luana, Natalino, Terezinha, Sebastião, Gabriel e Natalino. Esses nomes todos sendo colocados aqui dentro desse livro e o nosso compromisso nunca mais deixar você sem oração. Todos os dias você vai fazer parte das nossas orações. Oração não vai te faltar, nunca mais. Maria, passa à frente da minha vida e da minha saúde. Você que está em casa, você reza comigo? Assim como eu vou falar agora com a Tânia, que vocês viram que durante a música do Padre, eu fui escolhendo um nome, né? E agora eu tenho aqui o nome que foi sorteado, que foi escolhido, a Tânia. Tânia, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Dalsídeus. Como foi você? Graças a Deus. Posso pedir a sua bênção? Ah, eu posso pedir a minha bênção, eu te abençoo. Amém. E eu peço a sua bênção também. Amém. E a do Padre. E ó, e o Padre hoje vai dar uma bênção especial pra você. Eu gostaria de saber se tem, assim, algum pedido que você gostaria, por algum motivo você foi escolhida, tem algum pedido no seu coração que você gostaria que agora o Brasil todo que está rezando com a gente, rezasse por você, pedisse por você. Ou alguém que você conhece, ou alguma situação, tem alguma necessidade? Pode me falar. É, sabe o que acontece, Dalsídeus? Faz três anos que eu perdi o meu marido. Eu já tinha 43 anos de casada com ele. Tá. E um mês depois eu perdi minha madrinha e depois de um mês eu perdi minha mãe. Então, em três meses seguidos eu perdi três pessoas queridíssimas, queridíssimas. E eu entrei em depressão, fiquei com síndrome de pânico, com ansiedade e eu estou tomando remédio mais. E estou rezando, mas eu ainda não consigo sair de casa. Bom, agora mais do que nunca a gente tem que ficar de castigo, né? Sim. Mas eu não consigo sair de casa, eu não tenho vontade mais de ir a um shopping, de passear com as minhas filhas, que eu estou todas casadas, meus netos. Eu fiquei, assim, totalmente sem chão. Foram várias perdas, né? Que foram acontecendo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Brasil inteiro em oração nesse momento e eu vou pedir essa graça. Que no seu coração seja derramado o bálsamo. E a imagem que me vem é exatamente essa, de um bálsamo sendo derramado, aliviando as dores desse seu coração. Esse coração teve várias perdas seguidas e ficou muito machucado. Machucado. E esse é o momento da cura, eu creio. O Brasil todo pedindo. O padre vai rezar por você nesse momento. O padre Rodrigo vai trazer a oração e a bênção dos céus. E eu vou pedir mesmo a Nossa Senhora. Maria, passa à frente da vida, do sofrimento, da saúde, da casa, da família, da Tânia, das suas necessidades. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, Mãe. Passa à frente. Cuida de tudo. Traz a paz que a Tânia precisa. E atende o pedido daqueles que agora também estão em sintonia de oração conosco. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Console os corações enlutados. Transforme as lágrimas em alegria. És o Deus que tudo pode. Transforma, Senhor, este luto em festa. Transforma, Senhor, estes corações, como dessa nossa irmã que está rezando com a gente, a Tânia. E tantas outras que vêm apresentar as suas lágrimas. És o Deus da consolação. És o Deus da vida. És o Deus da força. Põe de pé, Jesus. A Tânia e tantos outros irmãos que precisam neste momento, que sintam a força de sua mão, a força da fé a nos levantar. Coloque, coloque, nos coloque de pé. Amém. Amém. A Roberta acaba de entrar em contato com a gente. Ela está pedindo pela sogra Sueli de Oliveira. A Maria Neide está pedindo pela filha Jéssica Angélica. Vai fazer uma cirurgia na próxima semana. E ela está pedindo, sabe assim, que venha mesmo a proteção dos céus, né? A condução da mão de Deus mesmo. A Cliver Newton. Ele está pedindo oração por ele, fez aniversário e pela saúde dele. Eu quero agradecer todos aqueles que estão neste momento em sintonia conosco. Eu quero agradecer a Tânia. E eu quero também dizer que há um tio, né? O tio do Cliver, que está com câncer e ele está, assim, pedindo oração do Brasil todo. Tânia, muito obrigado por você entrar em contato conosco. Essa Ave Maria agora, eu vou pedir que você seja intercessora, porque são tantas, tantas pessoas que estão em situações difíceis também. Pessoas que perderam, perderam casas e nos escreveram. Me vem agora ao coração, pessoas que perderam entes queridos em acidentes. Alguém, inclusive, nos escreveu agradecendo, porque houve um livramento. Aquelas pessoas que perderam as esperanças, aqueles que estão desanimados, aparecida agradecendo. E eu quero nesse momento, agradecido por tudo, dizer, mãe querida, senhora minha, eu ofereço ao teu coração de mãe, tudo aquilo que está no meu coração. As minhas alegrias, as minhas preocupações, as minhas vitórias, as minhas lutas. Eu peço, mãe, consagra tudo isso ao teu coração. Mãe, eu consagro a minha vida, a minha família, o meu trabalho, a minha busca de trabalho. Eu consagro, mãe, tudo aquilo que tenho vivido, as minhas decepções, os nãos. Eu consagro, mãe, ao teu coração, tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sou. E consagro também o meu nada, a minha pequenez, a minha fragilidade. Nossa Senhora, mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora, mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora, mãe de todas as graças, rogai por todos nós. Amém. E para concluir esse momento diante de Nossa Senhora, eu ia cantar uma canção mariana. Mas eu senti muito forte no meu coração, porque você quer ver uma mãe infeliz, não precisa elogiá-la, elogia o filho dela. Você quer falar para minha mãe, Dona Teresinha, com certeza está lá nos acompanhando. O Padre Rodrigo é uma bênção, pronto, ela já ganhou o dia. Então, para nós homenagearmos Nossa Senhora, nós vamos cantar de novo o nome do filho dela. Nós vamos dizer que o filho dela é lindo. Que assim a gente faz o coração de Nossa Senhora transbordar. Nesta noite, nesta oração. Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua Yeshua Tu és Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu queria o Brasil todo agora Rezando e agradecendo Pela vida desses dois bons irmãos Padre Rodrigo Que veio Veio de longe, né? Lá de Taubaté Mas veio com esse carinho Com esse amor Os contatos dele estão aparecendo Sigam na rede social O Áquila Acompanhando maravilhosamente bem Obrigado, Áquila Que Deus abençoe vocês Hoje e sempre Hoje e sempre Eu vou pedir Padre Uma última canção E eu vou pedir que Nos dê a sua bênção Pode ser? A palavra de Deus Diz que Senhor Agora pode deixar o vosso servo Vire em paz Diga isso Senhor Traz a paz a esse coração E me deixa Ir em paz Para a missão De evangelizar Visita Senhor A minha casa Afasta para longe As ciladas do inimigo Assim seja Então se eu comecei cantando Essa canção Eu vou terminar Essa é uma canção Que chama O melhor virá É uma canção Que chama o melhor virá Sim E que seja Um hino para nós Neste tempo, né? Que a gente Não perca a esperança Porque o melhor Sempre virá A bênção A bênção Do Deus Todo-Poderoso Sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre todos nós A esperança e a paz A bênção Do Deus que é Pai Filho Espírito Santo Amém Amém O melhor virá Ó O melhor virá E 11 e 15 da manhã Eu vou estar aqui ao vivo 4 e 15 da tarde Esperando você Fica na paz Tchau Não desisto De ser feliz Minha luta Não terminou No final Dá tudo certo Eu sei Se não deu É porque Não acabou Vai a pena Continuar No caminho Que Deus traçou Minha fé Minha fé Vai me levar Além Até aqui